Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O deputador do Porto fica a dúvida porque com esta imagem não foi propriamente esclarecedor, mas que tinha vestida uma camisola que dizia Marega nas costas tinha. Fica a dúvida sobre se será ou não o próprio avançado maliano. Tendo em conta que o Porto tinha acabado de perder, mas Marega que agora vemos aqui a entrar na viatura fez questão de ir a pé. Aliás, Marega será o condutor, aqui há alguma confusão porque a pessoa que vimos a entrar no carro tinha a camisola vestida dizendo Marega, mas era apenas um familiar. Aqui sim no centro desta imagem vemos Marega que está atraído mesmo a conduzir esta viatura, este carro que se encontrava à espera. E está vestida ali de preto, está de t-shirt preta. Ali, dá para a porta da frente. Do lado do contor, ali, olha ali, é o Marega. Ali. Familiar do Marega. Marega, um trajeto também que vamos acompanhar em direto. Marega foi buscar o familiar. Está ali, olha. Marega é este. É este preto aqui. É este preto aqui. É preto, ele é preto. Então, com Marega, é o centro dessa mesma tensão, uma vez a que optou por sair a pé o avançado maliano, que, tal como aconteceu com Jonas, foi sujeito a um controlo antidoping surpresa nos dias antes deste clássico. Ontem tivemos a oportunidade de ter uma explicação para este momento, que nos foi dado aqui em Alerta CM pelo Carlos dos Anjos, que explicou que estes dois controlos individuais, que resultaram também numa reação de Sérgio de posição, que confirmou ter estranhado que tenham sido feitos controlos individuais. Marega. 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 Isso é com tudo. Que você que sabe, não falou. O que é que será que ele saiu por ali? Com Eduardo Santos, fisioterapeuta da equipa de Vitor Pereira e acabou mesmo por ser titular aqui nestas imagens. Vemos que sai a pé, vemos também vários adeptos, alguns aplaudem.